Se você escuta não se arrepende É o MCDD fechadão com DJ André Mendes Tipo assim, tá ligado? Pesadão, nós merece É o Medley 2017 Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, André Mendes, não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Anos atrás, pouca beleza Hoje a novinha tá princesa Gata demais, André Mendes, não é brincadeira Ela toca até me ameia, meia Nós em cima da F, tu senta, trajado de Oclep, que predador Eu tenho E ela pô, 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 pô Ei, ela pô, pô, pô André Mendes é chave de quebra, mostrou pra inveja que é vencedor Eu tenho E ela pô, 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 pô Ei, ela pô, pô Estigou ela, quem mandou mexer com o bonde Aí André Mendes, passa ela Ó como que ela tá hoje Que tentação, tá mó delícia Ela forga, ela forga Vai! Mais um guerreiro da vida sofrida Olha como o moleque tá hoje O sol nasce e a lupa na face O moleque na brisa O doce Já subiu minha foto no Face o iPhone Vai descarregar Vai no pulso bater de Felipe A vida é a hora de chegar A vida é a hora de chegar Que eu passo de Oclep, de Armani Eu tô de Gucci, tô de Lacoste Se der milho com André Mendes Nós vai soltar no bigode Manda de Red, manda de Black Jack Denon se manda de Gold Mas tá o ódio Tá gostando, né? Tô te vendo, hein, novinha Não passa batido, não Ró, ró Lacoste, Peçada, Oca E Picadiria, Mó Chavão Tô te vendo, malandra Não passa batido, não Faz uma social com nós Fuma um nargas na favela Do lixo, ele foi pro luxo agora Vai pro flat e deu Que ligou, meu parceiro? Como é? Ró, nossa Ai meu Deus Como é que pode? Hoje nós tá forte Ela furou eu de meioto Novinha Muita fé em Deus Isso não é sorte Lembra do moleque pobre Que hoje tem Mas antes não tinha MC2D boladão Tá ligado? Confere, entende Era o DJ pensado DJ André Mendes Dede boladão Gança essa Que aí eu vou te falar, hein Bagulho tá como? Brota 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 E aí Legenda Funk Original NÃO!